O pessoal que fez a prova de matemática hoje, as 16 questões, vamos saber como foi que as coisas aconteceram. Estamos com os nossos colegas, professores Marinho e Kenji, cá conosco, da equipe do CBV, e eu começaria perguntando a Kenji com relação à distribuição do conteúdo. A gente sabe que há uma programação, eles percorreram bem essa programação nas 16 questões? A banca deixa um pouco a desejar, quando você fala em alguns tipos de funções, mas ela percorre bastante os diversos assuntos, enfatiza muito a parte da análise combinatória e probabilidade, que já é bem esperado, devido a ir no mesmo segmento que a banca sempre fala do Enem. Então, eles não percorreram todos os assuntos, algum assunto que você acha que deveria aparecer e não esteve nessa prova? Não, a primeira vista é que eu acho que poderia ter uma ênfase maior na parte de geometria espacial, acho que a situação de geometria espacial foi muito pequena e é um assunto de bastante relevância. Perfeito. Professor Marinho, com relação ao grau de dificuldade, nós sabemos que essa prova é universal, né? Para todos os alunos, pessoal que vai fazer administração, pessoal que vai fazer medicina, pessoal que vai fazer formação de professores, pessoal que vai fazer as engenharias, enfim, para todos os candidatos, ela é uma prova universal. Com relação a isso, como é que a prova se apresenta? Dava para fazer, todo mundo conseguiria chegar a uma mediania na prova, o que você acha? É, ela conseguiu ser uma prova que tem um nível de acessibilidade maior, ela se tornou mais acessível, dá para um aluno que não tem tanto embasamento conseguir fazer algumas questões e o nível de dificuldade não chegou com alguma questão que tivesse uma elaboração mais complexa. Mas foi um nível bem distribuído e a gente não pode classificá-la como uma prova difícil, uma prova mediana. Falando com a do Enem, ela seria mais simples ou seria mais complexa? Ela é mais complexa, um pouco que a do nível do Enem, porque ela traz questões com o nível de elaboração, o nível de complexidade das ideias é um pouco mais rico em transitividade. Ela é menos direta. Certo, certo. E ela pende mais para uma linha tradicional do que contextualizada como é o Enem. Então ela traz mais essa marca e lamentamos também a ausência de questões envolvendo trigonometria. A tendência é trigonometria desaparecer da prova de matemática, porque cada vez aparece menos. Mas se bem que a UPE vinha mantendo nos últimos anos uma tradição, sempre trigonometria apresentando análise gráfica de trigonometria, porque é um assunto que ele tem uma possibilidade de contextualização com a questão tecnológica gigantescamente grande, muito maior. A atualização de conteúdos voltados para a tecnologia mais moderna está muito grande. Então poderia se fazer alguma, mas nenhuma também acho que fica defasada. Perfeito. Então estamos aí com os primeiros comentários para vocês feras que fizeram a prova de matemática de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras considerações, sobretudo com relação a alguma contestação, alguma restrição a algum quesito da prova. Até já!